As fragatas são aves marinhas conhecidas como piratas do mar ou tesourões, graças ao formato de suas asas. Você pode ver aí que esse animal não faz esforço nenhum pra voar, ele simplesmente plana aproveitando as correntes de ar quente que o mantém lá em cima. Enquanto isso ele vai procurando alimento ou alguém com alimento pra ele roubar. Nós fizemos uma trilha pra sair na prainha vermelha e ela tem esse nome devido a sua areia. Alguns substratos trazidos pelo rio que desemboca no mar acabam deixando a areia com essa cor. A nascente vem de dentro da floresta e o rio vai seguindo seu curso até o seu estuário, que no caso aí é bem no Costão Rochoso de Encontro com o Mar. Então agora vamos explorar o Costão Rochoso e ver o que encontramos. Olha só um lindas, olha só. Ai, que coisa linda. Olha que gracinha essa mini concha listrada, mas dentro tem um molusco, né, como se fosse um caramujinho. E ele deu as caras aí da sol molhada. E isso daí é, ou melhor, era um coral, o esqueleto do coral que cobriu uma pedra aí no Costão, né. Provavelmente isso daí tava submerso há um tempo atrás. E aí eu fui ver uma ave que a Flávia me mostrou e perdi a invencibilidade do meu tênis contra a água. Mas voltando, né, então isso daí era um animal e assim de lado a gente consegue ver exatamente por onde ele se fixou aí na pedra, os corais. E seguindo no Filocinidário, olha aí, parentes dos corais, as anêmonas, mas elas ficam fechadinhas quando a maré baixa, né, pra conseguir se manterem hidratadas e protegidas do sol. Então nem parecem com anêmonas de verdade. E se aquelas já não pareciam anêmonas, dá só uma olhada nessa. O apelido dela é cu de frango. Como se frango tivesse cu, né. Ei, Tomás, achamos aqui um. A Lu vai pegar pra gente. O famoso? Vamos conhecê-lo, então. Pepino! Pepino de novo! Pega aí, Lu. Ahá, olha ali aqui. Ele parece um toroço. Parece mesmo, né. Parece um cocôzão. Caramba! Não parece bicho, né. Não, não parece um bicho, mas é um equinodermo, né. Parece um toroço do mar. É verdade, é equinodermo, né. O que ele parece, Tomás? Parece um toletinho aqui. É o Mr. Hank? Parece o Derms e Renato lá que ganhavam a vida e saiam correndo atrás de tudo. É verdade. Ele parece meio esponjoso, né. Esse animal aqui, ele tem uma defesa muito peculiar, né. Ele coloca o estômago pra fora, né. As tripas pra fora. É verdade, é isso mesmo. Eu tinha esquecido disso. É muito difícil dele fazer, né. É muito difícil. Eu acho que é só em ocasiões extremas. É mais uma água, né. Tem também um peixinho que vive dentro do ânus dele, né. É, acho que tem alguma coisa parecida disso. É verdade. Olha só, ele tá se mexendo aqui, né. Olha a defesa. Falando na defesa dele, ó. Esse animal, ele consegue ficar muito tempo fora d'água, Ed? Não, tranquilo, Tomás. Ele fica um pouco fora d'água, assim, porque ele vive aqui nessa área de arrebentação, né. Nessa área entre marés. Então, quando a maré é baixa, ele consegue ficar algumas horinhas fora d'água. Olha o filme aqui, olha que legal. Ah, tá saindo, mas... É legal frisar que a gente, então, não tá causando nenhum mal a esse animal, né. Ele tá sendo exposto... Ele tá só frisando o líquido que ele solta pra uma defesa, né. Pra te assustar lá. É água, né, que tá dentro do corpinho dele. E ele tá aqui exposto a uma situação que ele encara no dia a dia dele de pepino do mar, né. Que é ficar fora d'água um pouquinho. Olha como ele já perdeu a trugidez, né, já tá mais molinho. Ele fica um tempo fora d'água, porque quando a maré recua, ele fica aqui na parte seca. Porém, ele não fica exposto ao sol. Ele fica guardado ali, fica escondidinho embaixo da rocha, entendeu? Certo. Aí ele fica um bom tempo lá. Então, galera, tranquilo. A gente já vai botar ele lá no ambiente dele, com os amiguinhos dele já já. Mas antes eu vou registrar, calma aí. Vale a pena o registro. Porra, galera, eu tenho um pouco de asco desse bicho, mas eu vou pegar porque o Tomás pegou, o Alô pegou, eu sou obrigado a pegar. Olha só, o cara vai vencer o medo aqui com a gente. É um lasco. Tô me sentindo com o rato. Sim, sim. Igual as crianças têm com o rato. Pense que é uma coca, aí fica mais fácil. Uma jiboia, uma jiboia. Pronto, aí, ó. Aí, ó. Uma jiboia. Tranquilo. Legal, o bicho não tem nada demais. É um bicho estranho. Realmente, né? É um bicho bem estranho. Olha aqui, ó. É um bicho bem diferente, estranho. Parece um toletinho, como o Tomás falou. Parece muito. Um cocôzinho. Aí a Lu vai devolver ele agora. Deixa que eu filmo. Espera aí. Espera aí. Ele tá ficando grátis. Agora a Lu vai colocá-lo de volta, onde nós encontramos. Tem outros dele lá. Vai com a família. É, isso aí. Bota ele aí, Lu. Beleza? Tchau.